Bom gente, começando mais um novo vídeo de Final Fantasy VII Apresentar a turminha desse fã, sejam muito bem-vindos Peço de deixar que você deixe o like e que você aperte o botão de se inscrever no canal Nesse vídeo eu vou mostrar, eu vou evoluir até o nível 99 E conseguir 100 milhões de giro 99.999.999 moedas de giro Pra isso, você vai falar com esse cara aqui Esse cara aparece de vez em quando Você tem que ficar entrando e saindo É o máximo, 100 GP Ele saiu, ó Tem que acumular 3.000 GP, gente 3.000, 3.000 Não sei se ele aparece de novo aqui Só pra mostrar Tem que acumular 3.000 GP Vamos esperar ele aparecer Vamos lá Ele não tá aparecendo E não está aparecendo E não está aparecendo Ele não apareceu Você tem que acumular 3.000 GT Fique assim até conseguir 3.000 Gente conforme vocês estão vendo aí eu comprei 3.000 GT com aquele cara Cambista Agora eu vou gastar com Gil Plus Experiência Plus Vamos lá Eu estava na velocidade Para demoramento Vamos lá na Wounda Square É com ela que vende Vamos gastar essa aqui de 1.000 Gil Plus Essa aqui de 2.000 Experiência Plus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou botar aqui Experiência Plus Vamos lá Esse vídeo é pós show copo dourado Mas Eu estou fazendo antes de pegar o copo dourado Essa gravação no momento Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pode ir para esta ação Naomi Pará Falho o pão de estadores Achei que cometi um grave erro É bom matar Na IUF Experiência Então tá mais perto do 99 Ah não É, tá certo É, tá certo É assim que eu quero Vamos agora Vou mostrar Vou mostrar pra vocês qual Bom gente Vamos pegar agora o troféu de Level 99 Nivea 99 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nós Vamos lá 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 Terceira 97 Agora vai ser minha quarta É possível que eu não consiga 99 milhões Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vendendo material Vendendo material Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá gravando né Tá gravando né Tá gravando Tá gravando Tá gravando E agora 13 milhões Quase 14 milhões Vamos lá Nós Vamos lá Vamos lá Opa! Acabou! Eu não vendi a matéria! 14 milhões de toneladas! 1... 2... 30 milhões de toneladas! 30 milhões de toneladas! 2... 4... 3... 4... 4... 8... 9... 8... 8... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.